Tá torto Tô gatinho Oi gente, tudo bem? Queria desejar a todo mundo um feliz ano novo Espero que vocês tenham feito bastante promessa Que vocês tenham zero intenções de manter Eu fiz bem-vindos a mais um Ask Flub O quadro que vocês me fazem perguntinhas no Instagram E eu respondo Meu senso de humor tá meio estranho hoje Então se esse vídeo ficar estranho Vocês me perdoem Mas é isso, vamos pra pergunta Fale algo que você gostaria de comer nesse exato instante Eu tô meio cheia agora, né? Então, tem que pensar Eu comeria... Eu comeria melancia Muito gostoso Eu amo melancia ou uma salada Bem azidinha Você participaria de algum reality? Apesar de eu ficar com um pouco de medo da exposição Eu acho que o que mais me incomoda, na verdade, é a falta de privacidade Eu gosto de estar sozinha Sem ninguém perto, sem ninguém escutando Sem ninguém vendo Então, tipo, essa parte eu acho que é a que mais me assusta, assim, de talvez, possivelmente participar de um reality Eu não participaria Vai lançar um NFT teu? Eu já pensei muito em fazer NFT Só que eu também fico com muito medo Porque as pessoas não têm, tipo, uma opinião sobre E um consenso geral de que é ruim ou bom E daí eu fico meio sem saber o que fazer E eu fico com medo de dar ruim pra mim, assim, basicamente Eu fico meio insegura Porque eu não entendo muito bem NFT Aí eu fico... Me dá um pouco de vontade de chorar Então, não sei Eu tipo... Não sei Não tenho resposta pra isso Não sei porque eu escolhi essa pergunta Tu pensa em continuar a fazer vídeos de receitinhas Pra ajudar no dia a dia dos veg Tô precisando, cacá Veg ou veg? Porque em inglês a gente fala veg Mas aqui no Brasil, todas as vezes que eu tentei pedir um lanche veg As pessoas... O lanche veg Aí eu... É... Isso mesmo O que você mandar E sim, eu tenho intenções de postar mais receitinhas Claro, eu gosto de fazer videozinhos de receita Eu cheguei a fazer videozinhos de Natal Mas, assim, eu fiquei... Eu tava muito cansada Eu não consegui, entendeu? Eu não consegui postar nada em dezembro Foi triste Me desculpem por isso O ano que vem eu vou me organizar melhor Aconteceu muita coisa esse ano Aí eu tive que dar uma brecadinha Mas esse ano, com certeza, estaremos tendo aí Mais receitinhas Não sei porque eu tô falando assim hoje Qual aprendizado foi relevante pra você em 2021? O que eu aprendi, eu acho mais importante Foi não esperar que as pessoas se comportem de uma forma decente Pra começo de conversa, eu acho que tem muita gente Que não sabe ponderar, tipo, o que é correto O que é moral, o que é justo Eu ficava muito frustrada, assim Eu sentia muita raiva das pessoas não terem bússola moral, basicamente Aí o que eu aprendi foi a aceitar que as pessoas são assim E também não ficar incomodada com isso Como você vai fazer isso, eu não sei Boa sorte Mas esse foi o maior aprendizado, eu acho, que eu tive Assim, de só Filtrar essas pessoas também da minha vida E... é isso Flops, eu queria saber se vai rolar vídeo sobre aceitação e autoestima Love you Eu posso fazer, com certeza Eu topo fazer um vídeo sobre Eu acho que quase todo vídeo que eu faço Eu abordo um pouco sobre isso, né? Porque sempre que eu compartilho sobre a minha experiência de vida Eu acho que sempre envolve autoaceitação e autoestima Eu faria um vídeo sobre isso Eu não sei como que eu... É que eu também tô passando por essas fases de eu melhorar dessas coisas também Então eu não tenho todas as respostas E mesmo se eu tivesse todas as respostas Seriam respostas que funcionam pra mim, não necessariamente pra você, entendeu? Mas... Mas é algo que eu gostaria de conversar Oi Flops, eu adoro seus vídeos sobre as suas viagens Obrigada Como você faz eles? Um beijo, um beijo Os meus vídeos de viagem eu vou só gravando coisas aleatórias Assim, eu ando com a minha câmera pra seja lá qual lugar que eu for E daí eu vou gravando comidinhas Ou se eu vejo um prédio que eu acho bonito Eu gravo, ou às vezes eu gravo meu pé andando Ou às vezes eu peço pra quem estiver na viagem comigo Me gravar fazendo alguma coisa É muito difícil roteirizar um vídeo de viagem Porque viajar já é estressante Já exige bastante organização E atenção, né? Porque você tá, tipo, você tá viajando, mano Pelo menos eu sou assim Quando eu viajo eu fico muito mais atenta O que tá acontecendo em volta de mim Porque eu tô num lugar que eu não conheço Que eu não tenho pessoas que eu conheço também Aí eu volto pra casa, junto todos os clipes Coloco uma música lo-fi pra fingir que é a estética E posto no YouTube Eu espero que essas respostas não sejam decepcionantes pra vocês Ainda joga Tekken ou algum jogo de luta? Sempre fui main Johnny Cage 3D, não manjo nada Eu não jogo mais Tekken Mas... Cara, eu gosto muito de joguinho de luta Por algum acaso eu sou boa em joguinho de luta Sabe aqueles talentos escondidos assim Que a pessoa tem um talento completamente aleatório Que é completamente desconectado de todas as outras coisas Que a pessoa geralmente é boa em fazer? Pra mim é joguinho de luta E eu sou péssima em jogos no geral Eu não sou pro player de nada Talvez de Stardew Valley Mas joguinho de luta ali é o meu forte Eu lembro uma vez que eu fui na BGS Que eu tava no stand da Razer Tava tendo um campeonato de Soul Calibur E eu nunca tinha jogado E a gente tava jogando joystick e tudo E tipo, eu sempre joguei no controle E daí eu fiquei em segunda, mano Eu joguei contra caras que jogavam isso Era contra um argentino, eu acho Um chileno que eu tava jogando E daí ele até falou Mano, é difícil ganhar de você Foi nesse dia que eu ganhei aquela camiseta do Boku no Hero Que todo mundo fica me perguntando De onde que é essa camiseta? E eu ganhei no campeonato de Soul Calibur Primeira vez jogando Soul Calibur Tô me achando, tô me achando Lugar favorito em Ribeirão? Lugares tipo o Pico da Unaerp Eu gostei muito de colar lá E também tem uns outros picos Que dá pra ver a cidade inteira Que eu gosto muito daqui Mas eu não sei Não tem um nome, assim Não sei explicar onde que é também Como você lida com traumas? Tipo, quando você lembra deles O que tu faz pra tirar sua mente disso? Hoje em dia já não é mais tão difícil Lidar com os meus traumas Eu acho que o primeiro passo que eu tomei Pra começar a melhorar, né Desses traumas, assim Foi eu focar 100% em me cuidar Eu sei que as pessoas geralmente Não tem o privilégio de poder fazer isso E eu demorei muito tempo Pra eu estar numa posição em que eu conseguisse Tirar um tempo, me afastar Pra eu poder reorganizar as minhas ideias Quando você passa por algum trauma E você fica imerso nesse mesmo trauma Óbvio que não vai passar Se você tiver chance de se afastar De seja lá o que te causou o trauma Já vai te ajudar bastante Eu acho que é inevitável Quando você passa por uma situação injusta É inevitável você ficar ruminando, tá ligado? As coisas que aconteceram Você fica tentando racionalizar aquilo E muitas vezes Quando alguém traumatiza a gente A gente fica A gente fica procurando Uma explicação pra aquilo A gente fica procurando um porquê Uma justificativa E muitas vezes a gente acaba Ficando sem justificativa nenhuma Porque essas pessoas Elas são inconsequentes E elas não Muitas vezes nem tem razão Nas coisas que elas estão fazendo Elas só São daquele jeito E daí a gente acaba Se culpando Um jeito que eu achei De evitar Culminar E ficar procurando uma resposta Me culpando Consequentemente Me punindo Eu Sempre procurava distração Parece um cu Porque tipo assim Eu levantar minha bunda da cadeira Pra eu conseguir fazer alguma coisa Principalmente durante a pandemia Foi muito difícil Mas daí Quando eu vim pra cá Daí eu já marquei Pra eu fazer aula de baixo Aula de canto e tal E Acho que também Mudar de ambiente Ajuda bastante Se você Sei lá mano Mudanças sempre me ajudaram Sempre Sentir que eu posso Ser uma versão nova de mim Porque senão A gente sempre sente Que a gente tá sendo Assombrado Por aquilo que a gente passou A comunidade gamer Eu acho que é Uma comunidade que Muitas vezes é tóxica Tem muitas coisas Que é o consenso geral Da comunidade gamer Que eu não concordo Só que O motivo principal É que eu tava Num ambiente Que Validava Tipo Coisas Horríveis Que eu passei E que tipo Dava um passe Pra isso E isso Fudia minha cabeça Porque eu achava Que era normal O que aconteceu comigo Que não era nada demais E que Eu era o problema Porque eu era muito dramática E isso faz mal Então tipo Eu acho que Mudar o cenário Ajuda Eu Queria te dar um abraço Mas É isso Eu tô mandando muito amor E Melhores pra você Você já tentou ser alguém Que você não é? Ah Eu acho que Não necessariamente Alguém que eu não sou Só que eu tentava ser Uma versão Melhorada de mim Ou O que eu achava Que era Melhor na época Que eu acho que é normal Todo mundo Tem uma fase Meio insegura O seu irmão É um bicho social E daí Ele precisa da sociedade Pra ele sobreviver Então Se ele se encontra Sozinho Ele enxerga ali Uma necessidade De sobrevivência E ele Adapta É normal Eu acho isso Acho que todo mundo Já passou por isso Pretende gravar covers Com um bate para o canal Pretendo Eu tô bem animada Eu tô praticando bastante Pra eu poder Postar aqui Sem passar muita vergonha Apesar de que Eu vou postar Com erros mesmo Porque eu quero Olhar daqui a um ano E ficar tipo Nossa, melhorei pra caralho Sente falta de ter alguém Ou você tá curtindo Estar sozinha Não sei se eu tô tão sozinha Assim, sabe Mas Se eu for pensar No modelo de relacionamento Que eu tive Até recentemente Eu não quero ter isso de novo Eu tô curtindo a minha vida Sabe E eu acho que Muitas vezes Num relacionamento Eu me adaptava muito Pra pessoa com quem eu tava E Eu deixava muito de lado As minhas coisas Sabe Então Tá sendo bem gostoso Eu poder me priorizar Sem eu sentir culpa disso Né Assim Entendeu Sim e não Eu me sinto muito bem Do jeito que eu Tô vivendo agora Eu acho que Eu tô Me priorizando De uma forma saudável Flops Em relação aos seus desenhos Você prefere criar De um jeito mais técnico Ou mais livre Depende Eu faço os dois Na real E eu tento mesclar os dois Acho que não tem como Escapar muito Da técnica Assim É uma parte importante Eu acho que não é necessário Mas A técnica é uma ferramenta Que você vai usar Pra você poder fazer Seus desenhos Livres Já teve vontade De fazer carinho Um leão? Sim mano Você já viu um leão? Você já viu o tigre? É que nem gatinho gigante E daí eu penso Se o gatinho pequeno Ele já é coisa mais gostosa Imagina Imagina Cinco vezes o tamanho dele Eu acho que na verdade O leão é mais do que Cinco vezes maior Não é? Nossa que bafo Por que você não volta Pra Inglaterra? Tá me expulsando? Tô brincando Eu na verdade Eu tenho Eu tenho data marcada Eu vou Bye bye Demora muito tempo Muito mais tempo Do que eu achei Pra se organizar Pra você poder morar Em outro país Mas deu certo Tá dando certo E em breve Eu estarei lá E é isso E é isso gente Eu sinto que O Ask Flops Sempre acaba Ficando aleatório Eu falei isso No último vídeo Se você quiser Mandar perguntinhas Pro Ask Flops Não esquece De me seguir no Instagram Se você chegou Nesse momento do vídeo E se sente confortável Compartilha nos comentários Quais são suas resoluções De ano novo E é isso Um beijão pra vocês Tchau 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 Tchau